. Atlético. Com grandes poderes, com grandes responsabilidades, Ladandro! Goal! Que galaço do Homem Arana O maior lateral esquerdo que eu já vi com uma camisa do Atlético Seleção Brasileira, história de superação O Homem Arana marca o galaço Jogada espetacular do ataque do galo O Zaratio levantou, a zaga atirou Uma bomba de 100 pulos O Homem Arana coloca a bola lá dentro da rede Um para o Atlético, zero para o Grêmio O herói, o ídolo, o vingador O Homem Guilherme, seleção brasileira Calo Arana lá dentro Facelou o sistema defensivo do Grêmio aqui pelo lado direito do ataque atleticano O Zaratio deu uma ajeitada e o... Perdão, o Sarave ajeitou para o Zaratio E o Zaratio pode ir em velocidade sozinho, sozinho pela ponta Ele ainda olhou para fazer o cruzamento O corte feito no meio da zaga pelo Bruno Willi E aí a bola foi subindo, subindo igual um balão Na hora que caiu, meu filho, aquele chute que pega na veia No peito do pé do Guilherme Aranes O Forrede Daria na MRT O Atlético faz um a zero para cima do Tricolor Gaúcho Um galasso desse craque chamado Guilherme Aranes O Atlético já vinha construindo boas oportunidades Já tinha metido bola na trave com o Edenilson O Hulk já chegou com chute travado dentro da grande área O Atlético já merecia o gol Olha, vai mais uma vez o Galo Ponta direita contra-ataque de Paulinho sozinho Mas ele vai para cima e invade a área Paulinho Balança Paulinho, ajeitou Passe para o Hulk, chega um 80 nele Passe, Paulinho invade, adianta Igor Gomes carrega, prepara o passe para o Hulk Meia direita fazendo o vacão, trazendo para o meio Vai ter o passe, olha o Galo, vai fazer lá dentro Atlético É gol do Galo Lá dentro Gol Gol Lá dentro é gol do Galo Joga pra Zaratio Joga pra carajo Joga pra Zaratio Joga pra carajo Contra-ataque espetacular Que começou Uma bobagem do Igor Gomes Que consertou a própria bobagem Abriu pro Hulk Da ponta Um lançamento rasteiro No ponto futuro pra Zaratio Dividiu com o goleiro do Grêmio Colocou a bola lá dentro da rede Zaratio Joga pra Zaratio Joga pra carajo 2 a 0 E o detalhe é justamente o Igor Gomes Quase entrega a paçoca pro time do Grêmio Lá na risca da linha de fundo da defesa do Galo Foi, conseguiu recuperar Fez toda a jogada Carregou toda a jogada Até encontrar o Hulk pela direita O Hulk carregou, pedalou Trouxe pro meio Quando viu que tava fechando a porta E o Zaratio tava penetrando na área Um toquinho por baixo O Zaratio apareceu na diagonal E com o biquinho da chuteira O biquinho da chuteira Colocou a bola por baixo do goleiro Gabriel Grando Ampliando o placar aqui pro Galo 2 a 0 E o Hulk tá bancando E o Grêmio reclama barbaridade Não sei de que, querido Gilberto 2 a 0 Tem um lance de disputa do próprio Igor Gomes Ali dentro da área do Atlético Que o Igor Gomes recupera a bola Depois da bobagem que fez na boa E começa a arrancada no contra-golpe Do segundo gol do Atlético E o Filipão É o técnico, não é à toa, né? É o olhar clínico do Filipão Ver qualidades do Igor Gomes Que vocês não conseguem enxergar Perseverança Não desiste nunca É muito esforçado É raçudo E ajudou o Atlético A aumentar Ampliar o marcador aqui 2 a 0 A bela jogada do Igor Gomes Pro Hulk Pro Zaratio Muito bom É aí sim O Atlético vai Mudar sua Postura Seu comportamento E o detalhe do lance Direita pra Saravia Pede Pede Ponta direita Lá vem o rei da arena Lá vem Paulinho Da ponta pro meio Se aproxima da área Paulinho Corte curto Buscou a jogada Passe Vai sobrar Pro Hulk Olha a bomba lá Dentro É dele Lá dentro Lá dentro É gol do Galo Gol Lá dentro É gol do Galo O incrível Hulk Esmaga Rede do goleiro O jogador mais decisivo Que eu já vi Com a camisa Do Atlético Ele nasceu Pra jogar no Galo Quatrocentos e um Gol da carreira Gigante Monstro Nasceu Pra vestir O preto e branco Golaço Coletivo do Galo Três a zero Bora o baile Agora foi a vez do Hulk No lance passado No gol passado Ele deu assistência Nesse foi ele Que entrou em diagonal Nas costas Da defesa do Grêmio Paulinho recebeu Pela ponta direita Chegou cortando Pro meio De perna esquerda Tentou ali O passe pro Hulk Foi interceptado Pela zaga Mas mal interceptado E aí sobrou Macia pro pé direito Do Hulk De primeiro Ele fez o giro E colocou no cantinho Direito Do Gabriel Grando O Atlético Faz três a zero A defesa do Grêmio A defesa do Grêmio Ficou Tudo bem O Vínio É quem tava Apertando o Hulk É E aí a defesa do Grêmio Ficou muito exposta Tudo bem Você chega com mais Atacantes Você tem muita qualidade Do meio pra frente Mas é o Paulinho Mas é o Paulinho e Hulk Velho Paulinho e Hulk Olha como eles Se procuram No campo ofensivo Então assim O Renato Foi muito malucão Aqui hoje Tá pagando preço Tá tomando o 3 a 0 Para fora os ameaças Especialmente aqueles Do primeiro tempo Correr o risco Vai apanhar muito por isso Se não conseguir Um resultado melhor Mas o Galo Ainda pode Se quiser Se pressionar Pode Ampliar ainda o marcador O jogo tá muito bom Espetacular E como é bom Você ver também Esse Ferreirinha jogar É um jogador Que talvez o Atlético Tenha interesse aí Alguns estão dizendo Aquela coisa né Que poderia vir pro Galo E o Denilson vai pra lá Enfim Mas tá É bom de ver com Atlético Passamos muito de você A alegria de viver Como tivemos a vencer Entidade Generada por milhão Passageando o tesouro Esperações a geração Sentimento Que a voz de serão ao viver Amém Eu só tenho que ir pro Galo Nas rodillvas Nós só vivemos Muitas Alê něco Ah Amém! Amém!